Homem é baleado no rosto durante o assalto em casa. Mais um Júlia Sarmento na tela da Band. A vítima, um policial militar aposentado de 59 anos, estava chegando em casa no primeiro veículo que aparece nas imagens. Neste outro vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos se aproximam no outro carro. Eles estacionam e imediatamente, três criminosos descem, enquanto um quarto fica no automóvel. Eles correm para tentar entrar na casa antes que o portão feche. Eles chegam a forçar para cima o portão. Neste momento, tiros são disparados entre os envolvidos e o PM. O agente aposentado foi baleado ao menos uma vez no rosto. Vizinhos ouviram os disparos. Era por volta de meia-noite, 30 mais ou menos, eu estava deitado lá e a gente ouviu. Eu acredito que foi dois tiros. E há um carro saindo em alta velocidade e uma pessoa correndo. Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos correm de volta para o carro em que chegaram. Dois entram imediatamente no veículo e o terceiro só consegue embarcar um pouco mais à frente. Todos conseguiram fugir. Não há confirmação se algum dos envolvidos chegou a ser atingido pelos tiros. Até os filhos da vítima e a esposa que estavam dentro da casa ouviram o barulho dos tiros. Eles ficaram desesperados e rapidamente vieram aqui para a parte externa para ver o que estava acontecendo. Foi aí que o filho mais velho viu que o pai tinha sido atingido. Ele mesmo colocou o pai dentro do carro e o levou para o hospital. Sem se identificar, a esposa do policial aposentado aceitou conversar com a nossa equipe. Ela contou ter ouvido os disparos. Mas no primeiro momento, não sabia que o marido estava sendo vítima de uma tentativa de assalto. Eu fui muito rápido. Aí eu falei, gente, é tiro. Falei para os meus filhos. Aí eu ouvi o meu marido falando, socorro. Minha, o tanto de sangue que tem aqui dentro do carro, um monte de sangue também. Aí o meu mais velho desceu e viu o que estava acontecendo com a dele. E aí ele falou assim, mãe, eles entraram aqui e deram tiro no pai. O homem foi levado para o Hospital Estadual Sapopemba. Horas depois, foi transferido para outra unidade de saúde, onde vai passar por uma cirurgia de reconstrução do maxilar. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia. O caso foi registrado no 69DP, que está responsável pelo caso. Policiais civis estiveram no local à procura de novas imagens que ajudem a identificar os envolvidos e também a placa do carro usado por eles. Os criminosos não conseguiram levar nem o item do policial, que está aposentado há 11 anos. Um aposentado e policial que sofre com esse crescente momento de violência em São Paulo e no Brasil, mas em São Paulo. Entendeu? Nós precisamos cada vez mais da polícia militar na rua, fazendo o seu papel e faz muito bem o seu papel. Durante muito tempo foi a polícia mais mal paga do Brasil, assim como a civil aqui em São Paulo. O Dória prometeu que ia dar milhões e não deu coisa nenhuma. O último aumento foi desigual. Deveria ser tudo igual. E merecem ganhar mais ainda, porque eles estão todos os dias em confusão. Todo brasileiro merece ganhar mais. O salário mínimo aumentado para 1.502 também não significa nada. Com o dólar comendo a nossa economia, o salário mínimo não dá nem para comprar duas cestas básicas. O que é um absurdo. Não é verdade? Tanta gente morrendo de fome. E as polícias são mal pagas ainda. Mesmo com o aumento ainda são mal pagas. Não se pode tirar a polícia militar do trabalho que ela vinha fazendo e fazendo muito bem, porque senão os crimes vão crescer. Você vê, quem sofreu aí foi um policial militar. Aposentado, mas foi um policial militar. Teve o rosto destruído. Entendeu? Um aposentado com o rosto destruído, porque bandidos atiraram na cara dele. Então, nós temos que ter cada vez mais patrulhamento. Isso quem faz é a PM, que tem expertise para isso e que faz um trabalho excepcional. E que a polícia civil continue fazendo as investigações. Cada um, cada um. Não é verdade? E pronto, acabou. E aí fica todo mundo em paz. E aí a guerra das polícias defendendo a lei contra os bandidos que representam exatamente o mal. É o bem contra o mal. Agora, o bem não pode se degladear com o bem, porque quem ganha, eu repito, é só bandido. E tem muita gente fazendo jogo de bandido. E você que está assistindo a gente está sendo caçado pelas ruas das cidades do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. Todo dia sai bandido a caça de cidadão comum, de pai, mãe, filho, trabalhadores. Ou então entram dentro de casa e matam mesmo. Então entram dentro de casa e matam mesmo.